O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e eu O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e eu O Senhor está no céu O Senhor está no par Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no par Na extensão do infinito E aonde Ele está Está no céu Está no par Na extensão do infinito Está no céu Está no mar Na extensão do infinito O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e eu O Senhor é meu pastor e eu O Senhor é meu pastor e eu O Senhor está no céu O Senhor está no par Na extensão do infinito O Senhor é meu pastor e eu O Senhor é meu pastor e eu E aonde Ele está, está no céu, está no mar A extensão do infinito Está no céu, está no mar Na extensão do infinito E aonde Ele está, está no céu Está no mar A extensão do infinito E aonde Ele está, está no mar A extensão do infinito A extensão do infinito A extensão do infinito